Bom dia, um bom domingo para você, que hoje pode ser um dia muito especial na presença de Deus. Que você pare aí durante o seu dia em algum momento para orar, para ler a Bíblia, para ler a Palavra de Deus, porque é para isso que a lição existe. Ela existe para fazer a gente buscar a Deus através da Bíblia. Então eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Jeremias 31. Nós vamos ler os versos 31 até o 34. A gente já começou a ler ontem um pouquinho desses versos. A gente leu dois versículos. Agora nós vamos reler esses dois e vamos avançar um pouquinho mais para entender um pouquinho do que é essa nova aliança. A gente já viu ontem que Deus não é que nem o ser humano. Ele não fica mudando de ideia a cada cinco minutos. Deus é sábio. Deus é eterno. Deus, quando Ele fala uma coisa, Ele cumpre. Ele é fiel às suas próprias palavras. Mas e aí? Por que então que Deus faria uma nova aliança se o nosso Deus não muda? Vamos dar uma olhada na Bíblia? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Abra essa Bíblia aí. Jeremias 31, verso 31. A Bíblia diz assim. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Verso 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente eles imprimirei as minhas leis, e no seu coração lás inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais a cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Por que Deus faz uma nova aliança? Porque o povo de Israel havia anulado a sua aliança antiga. O povo de Israel havia jogado fora tudo aquilo que Deus tinha combinado com eles. A nova aliança é uma resposta de Deus ao ser humano que foi infiel. Algumas pessoas pensam, e até espalham por aí, de que a nova aliança, ela é como se fosse, esquece a antiga, esquece a obedecer a Deus, esquece os mandamentos, a gente vive uma aliança de graça, a gente vive uma aliança nova, sem entender muitas vezes o que a Bíblia está falando, de que a aliança nova, ela é na verdade um reflexo da antiga, mas com as leis no coração. Tem pessoas por aí que acham que antigamente a salvação era pela lei, ou pelas obras, e aí Jesus veio e a salvação passou a ser pela graça. Isso não poderia estar mais longe da verdade. A Bíblia apresenta de maneira muito clara que a salvação de Deus sempre foi pela graça. A salvação de Deus sempre foi pelo amor, pela misericórdia. Agora, uma vez aceita essa graça, Deus tinha sim algumas especificações que Israel deveria se atentar. Deus tinha sim algumas orientações que Israel deveria obedecer. Deus tinha revelado para eles e dado a sua lei lá no Monte Sinai, a lei que era um reflexo do caráter de Deus, do coração de Deus, algo que a gente já vê até antes mesmo no Monte Sinai, alguns dos mandamentos ali em vigor, a gente vê Deus falando do sábado, por exemplo, lá no livro de Gênesis, antes que houvesse o povo de Israel e tudo mais. Mas essas leis, elas deveriam ser para o povo um reflexo da vontade de Deus para a vida deles. O povo não deveria guardar essas leis para alcançar salvação ou alcançar graça. A graça de Deus, ela vem de graça. A aliança de Deus, ela é um ato de graça. O próprio fato de Deus querer entrar numa aliança com o ser humano é um ato da graça maravilhosa de Deus, a qual você não pagou e não fez nada por ela. Deus ama o ser humano e por isso Deus quer entrar numa aliança com ele. Mas essa nova aliança, ela veio existir porque o ser humano pisou na antiga. O ser humano não obedeceu, o ser humano não atentou para as orientações de Deus. E aí agora, olha qual que é a nova aliança no verso 33. As leis estarão impressas no coração. No coração e na mente, né? Nos dois lugares. As leis estariam agora dentro do ser humano. Já fez alguma vez um xerox na vida? Você pega lá uma folha, vai fazer o xerox, né? Põe na maquininha, ele vai lá, vai meio que escanear e vai imprimir ali um xerox igualzinho o que você colocou na impressora. A impressora, ela não fala assim, ó, você vai lá e coloca o livro, né, pra xerocar o livro. A impressora não vai falar assim, ah, quer saber? Eu vou mudar esses capítulos de lugar, vou mudar essas frases de lugar. Não. A impressão é exatamente como você colocou. Quando Deus fala que quer imprimir na nossa mente, no nosso coração, as suas leis, Ele quer colocar a vontade dEle exatamente como Ele deseja na tua vida. E eu pergunto pra você hoje, você tá disposto a ouvir a voz de Deus? Você tá disposto a obedecer a vontade de Deus? Não se engane, não existe felicidade verdadeira longe dos propósitos de Deus. Deus, Ele quer colocar no teu coração e na tua mente as leis dEle. Essa é a nova aliança. E a aliança é uma aliança maravilhosa. É uma aliança de graça. Deus quer colocar no seu coração e na sua mente a vontade dEle. Que Deus te abençoe e você esteja disposto a realmente ouvir e atentar pra voz de Deus. Forte abraço e até a próxima. 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 Legenda Adriana Zanotto